Adivinha o que vai rolar na sessão Cinema do Líder dessa semana? Você quer uma pista? Eu tenho uma boa. Pode falar. Você vai curtir o trabalho de uma equipe de agentes de elite do FBI responsável por impedir ações terroristas. Em uma luta armada, podem jogar sujo. O que importa é ganhar. Amanhã, depois do BBB, os dois primeiros episódios da primeira temporada de FBI Internacional. O Líder vê na casa, você vê na Globo.